Olá, tudo bem? Gente, meu nome é Ivana Gomes, sou Master Coach, faço atendimento como coach, mas uma das principais ferramentas que eu venho utilizando é o Instagram, certo? E eu venho fazer esse vídeo aqui para poder falar de onde eu tenho tirado essas liçais, de onde eu tenho tirado dicas, de com quem eu venho aprendendo a utilizar o Instagram. Eu venho aprendendo e venho falar sobre a Carla Amaral. É com ela que eu estou aprendendo a usar o Instagram, muitas coisas, muitas dicas, muitas inovações de como eu ter utilizado aqui no Instagram, tanto para adquirir mais seguidores, como também para poder interagir com vocês, como para poder fazer um layout diferente de alguma postagem ou de alguma história que eu faço. É exatamente com ela. Então, eu venho fazer também agradecimento, Carla, por todos os insights, por todas as dicas, por todos os ensinamentos que você tem feito, tanto aqui no teu canal do YouTube, como também no Instagram, que você também faz conteúdo por like, você vai dando dicas lá para todo mundo. Então, gente, eu também aconselho você a se inscrever no canal dela, a segui-la no Instagram, para poder acompanhar e pegar esses insights. Vocês me perguntam, e aí, Ivana, como você conseguiu tantos seguidores? Ah, Ivana, como que você faz isso? Como que você muda uma coisa diferente? Ivana, por que você faz um tipo assim de pergunta? E como é que você faz essa interação? Como é que eu faço, inclusive, a análise dos resultados que eu estou tendo pelo Instagram, certo? E tudo isso, gente, ou muito disso, não posso dizer tudo, porque eu também estudo outras coisas, leio livros, né? Mas muitos desses insights, muitas dessas coisas vêm ao que eu tenho aprendido com a Carla Amaral. Então, venho aqui dizer para você se inscrever no canal dela, para você segui-la. E Carla, muito obrigada por tudo, por todos os ensinamentos, por todas as dicas que você tem dado. E pode ter certeza que minhas vendas já aumentaram, o meu alcance do Instagram já aumentou com as tuas dicas. E eu sou hoje uma pessoa que vem interagindo cada vez mais. Confesso, tenho que ser um pouco mais consistente, que você já me disse, Ah, Ivana, você precisa da consistência no teu Instagram. Isso eu não tenho sido ainda, mas muito obrigada, muito obrigada realmente pelas dicas e também por estar me impulsionando a fazer cada vez melhor, a aprender cada vez mais. Então, Carla, gratidão. Gente, e não percam essa oportunidade de segui-la e de aprender tão bem com ela, como eu também venho aprendendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.